Agora a dica para você alterar a senha do seu modem DSL500B da D-Link. Você entra no modem com 10.1.1.1. Você pode ver que debaixo do modem está escrito esse número para você entrar aí, o endereço dele. Se entra aqui sua senha, no caso aqui é alterar sua senha, que o nome do usuário não dá. O nome do usuário é admin, senha também é admin, dê enter, entendeu? É o modem DSL500B da D-Link. É muito bom esse modem, aí você vai clicar em management, após você vai clicar em acesso control, aqui. Aí vai abrir outras opções embaixo, você vai, é, Passwords. Como eu falei, ó, não dá para alterar o nome de usuário, tem que ser admin mesmo. Tem suporte, suporte é quando o suporte da operadora, ou alguma coisa assim, tenta usar um desses nomes... Tenta usar um desses aqui para te dar suporte online. E admin ou administrador, você. Aí você, o que que você faz? Aqui você escreva admin. Aliás, a sua senha. Deixa ali admin mesmo. Aqui é sua senha. Certo? Aliás, a senha que vem no roteador, no modem, que a senha que vem nele é admin também. Você escreva aqui admin. Aqui você, é, faça uma nova senha. Pode ser de números, ok? Vou botar uma senha de, acho que 12 números. Aqui você escreva sua nova senha aqui, aqui você repita ela. E aqui, esse aqui quer salvar. Entendeu? O nome de usuário, não dá para mudar. Pode ver aí, não dá aí. É um desses três aí, mas o que você tem que botar é admin mesmo. Vou repetir, aqui você escreva admin, que é sua senha. Aqui você deixa em cima, escreva admin mesmo, sua senha admin. Uma nova senha aqui. Aqui você vai repetir sua nova senha. Você vai na direita aqui, clica em salvar e aplique. Mesmo assim, aí você tem que vir aqui na esquerda. Quando tem escrito salvar reboot. Aí entra essa janelinha aqui, você clica nela para dar o reboot. Ok? Para passar mais ou menos dois minutos, você vai perder o acesso à internet e vai ser mudada a sua senha. Você vai entrar com essa nova senha. Se você tem internet em rede aí, mude. Porque senão, uma das pessoas da rede aí, pode entrar no seu mod aí e mudar as configurações. Até a senha. Admin, senha admin. O endereço é 10.1.1. É claro que outra pessoa pode muito bem mudar. Gostou? Obrigado aí. Tchau.